Os caras começaram, agora sim foi mal. Estou ouvindo a tela muito fechada. Essa cor está aberta agora. Agora que eu li aqui. É só parar na PT. Ei, ei! Vamos lá querido, agora! Pede bola, Juliano! Não, nós não vem para brincar não hein? Onde fica o pão. Ele está com o pão. Ele está com o pão. Só não ganhou. O pão. O pão não ganhou para brincar não hein? Tchau, tchau.